Beleza, eu tô que tô legal Na tela da TV do meio desse povo Bom, mas de novo, de novo a abertura da Rede Globo Pra atrapalhar a vida da gente Ai não Música 10 coisas que eu odeio no carnaval A abertura da Rede Globo Gente, desde que eu me conheço por gente É essa musiquinha chata Mal acabo o ano Mal acabo o ano Encerrou aquela musiquinha chata Brega daquela música Que é todo ano Eu tô com 30 e alguma coisa Não te interessa, já passei dos 30 Aí vem aquela lá Vem pra ser feliz Gente, vem Caramba, chega desse raio Dessa música Você mal acaba o ano Já vem de novo essa música Não aguento mais Outra coisa que eu odeio no carnaval Gente, o preço da chita Eu amo chita Eu tenho uma cômoda Forrada de chita O meu cenário do ano passado Era de chita A chita É um tecido lindo E barato Mas eu não sei o que acontece no carnaval Que ela fica cara Caríssima Parece que ela é feita de ouro Uns pedacinhos de pano de roupa Ficam os olhos da cara E olha que de olho grande eu entendo, né? Sujeira nas ruas O povo fica totalmente sem educação Sem educação Faz xixi na rua Vomita Faz cocô Aí fica aquele cheiro Aquele cheiro Gente Para Por que que o povo Fica tão sem educação Tão sem noção no carnaval Ninguém merece Vocês Vocês não apanharam o suficiente Com a minha criança Não Porque eu na minha época Apanhava tanto Todo mundo Que você Todo mundo Acha que você tem que estar Em clima de carnaval Olha Eu gosto de coisa colorida De olho colorido De maquiagem colorida O ano inteiro Eu gosto Essa sou eu Mas as pessoas acham Que você tem que estar No carnaval Só que não Me poupe Todo lugar que você está Vai tocar aquilo que você odeia Não interessa onde você está Se você está no seu quarto Se você está na rua Você vai estar ouvindo aqui Vai estar tocando Aquela música que estourou E que você não aguenta mais ouvir Porque o povo fica ouvindo 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 Aquilo lá parece que fica Martelando 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 A tua cabeça E fica E aquilo tudo na cabeça Né Um chiclete musical E fica lá E cada ano é uma Nenhuma supera O alec Lec 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 Gente que droga De música foi aquela Lec Lec Nunca Nunca Beba dos Walking Dead O que que é aquilo O que que é aquilo De repente um cidadão Visivelmente alcoolizado Para na frente do seu veículo Impedindo que você prossiga Você para Dá uma buzinadinha E em resposta a isso O cara vai e deita Em cima Do seu carro Normalmente Isso seria um absurdo E as pessoas ao redor Iam ficar indignadas E Enfim Ia aparecer algum Policial Alguma coisa Ia tirar o cara dali Você iria embora Mas dessa vez Funciona direito Depois do carnaval E ainda bem que esse ano de 2018 O carnaval já é logo no começo de fevereiro Porque quando é em março Aí pronto O ano só começa depois Aí esse ano que a Copa do Mundo É eleições do ano Olha esse ano O ano vai começar praticamente em outubro Tá Então assim Tudo para As coisas param de funcionar Já nem tem burrotracia Né Então você precisa de fazer alguma coisa Você precisa marcar uma consulta Você precisa marcar um exame Você precisa fazer uma transação bancária Você só vai conseguir depois do bendito carnaval Ah essa é É assim Clichê né Se você não gosta de carnaval Você não é brasileiro Prazer né Assim em Marte Esse é um segredo Que eu sempre tive que esconder Mas eu nasci em Marte A minha nave caiu E meus pais tiveram que enterrar no quintal No meu quintal assim Tinha um poço E lá colocaram o poço Em cima da nave espacial Eu nasci em Marte Então É Ainda mais se você não sabe sambar E você é brasileira Como? Você não gosta de carnaval? Você é brasileira Não sabe sambar E não gosta de carnaval? Não É que eu nasci em Marte Então assim Eu vim de lá E o transporte público? Transporte público Em época de carnaval Além de reduzirem os ônibus Porque é feriado É muita gente na rua Muita gente Vai pra tudo quanto é lugar Aí fica assim Não dá conta Não dá Não dá conta E você precisa ir pra algum lugar Ah, e isso aqui é o mais importante Aumento de assaltos e arrastões Vocês tem noção do número? Se você ver jornal Não tô falando de jornal que faz televisão Jornal que você lê na internet Assim, jornal sério Não um sensacionalista O número de arrastões e assaltos aumenta assim Esporadicamente Esporadicamente não, desculpa Absurdamente Assim, é uma coisa assim De outro mundo E eu quero dar um aviso Não é um aviso Digamos Um conselho de mãe De avó De amiga Se você for dirigir Não beba Parece clichê, né? Mas Sabe o que que é? Você sabe Você tem noção O quanto Se aumenta O número de acidentes Na época de carnaval Quantas pessoas morrem Nessa época Porque as pessoas Bebem demais No carnaval E acham que tem o direito De sair dirigindo Mas O que acontece De acidente Não tá estreito no gibi Então se você tem A mínima consideração Pelo seu próximo O mínimo de amor Né? Porque quem tem amor Pelo próximo Não vai ter Esse de Ah, eu vou beber Encher a cara E depois eu vou pegar um carro Botar minha família dentro Destruir uma família Ou então você Dirigir sozinho Mas você destrói Outra família Então não vamos permitir Que essa tragédia Continue acontecendo Todos os anos Então se você quer sair Pra se divertir Saia Mas saia com consciência Não vai destruir Outras pessoas Não vai se destruir Não vai destruir A sua família Não vai destruir Outras famílias Né? Pense no quanto A sua mãe Vai sentir Eu acho que não deve ter dor Pior Do que enterrar um filho Eu acho que uma mãe Jamais deve enterrar um filho Então eu vejo Tantos jovens Saindo para beber E depois vão pegar o carro E dirigir Deve ser uma dor Uma dor assim Que eu não desejaria Nem para mim É o pior inimigo E eu não tenho inimigos Então assim Pensa bem Vocês que são jovens Vocês que não são tão jovens Não vão dirigir Olha Nem que vocês tenham que voltar a pé Se arrastando Ou esperar Passar a bebedeira Mas não peguem o carro E vão dirigir Não coloquem uma criança No banco de trás E saia dirigindo Porque é muito triste É muito triste mesmo Tantas pessoas morrendo Tantas famílias Sendo destruídas Por causa da bebida Da mistura da bebida E do carro Gente Eu queria só deixar esse recado É um papo sério Que eu queria bater com vocês Porque não é só Falar mal do carnaval em si Mas é tudo o que tem por trás É tanta fantasia As pessoas só estão vindo Do lado bom Do lado bom Quanto mais que existe Muita, muita, muita Campanha De conscientização Os homens estão nem aí Para vocês Se eles Tiverem oportunidade Eles vão abusar de vocês Sim Infelizmente Esse é o mundo Que a gente vive Eu como mãe Eu me preocuparia muito Com a minha filha Se ela saísse Eu não posso amarrá-la Um dia ela vai crescer Vai tomar as próprias decisões dela E se ela escolher Sair E o que eu vou poder fazer? Então jovens Tomem cuidado Em dobro Tá bom? Curta esse vídeo Você que assistiu até o final Curte Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ative o sininho Para que você possa Continuar acompanhando E que eu tenha assim Muitos projetos ainda pela frente Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo